Deixando de lado a deselegância... Os entretantes, e vamos aos finalmente... O Lula está sendo engordado para qualquer coisa. Eu diria que o PT vem sendo... Veja, eu disse que isso é um preconceito que está lá no outro lado. O PT vem sendo engordado na vida brasileira pelos eleitores. É um partido que tem crescido sistematicamente, eu tenho observado isso, todo mundo tem, sistematicamente em todas as eleições é um partido que cresce. E aí, eu diria que é menos por conspiração do sistema ou do establishment, e mais pela disposição real de forças no Brasil. Quer dizer, só de conviver comigo que nós temos uma desigualdade brutal, uma urbanização muito forte do eleitorado, que nos levou a uma polarização efetiva, que é social. E o PT é o herdeiro dessa polarização. Não, nisso eu discordo profundamente. Então, se o PT é herdeiro disso, não é tão simples assim dizer que isso aí foi feito para ser derrotado. Isso aí está aí e está contraposto ao sistema que o senhor disse contrapor também. Agora, o senhor está aliado com o PTB, que sustentou essa política tanto quanto o PFL. Exatamente na mesma medida. Todas as votações cruciais no Congresso, o PTB estava ao lado do PFL, cerrando fileiras e mais. O PTB tem a tradição de eleitoralmente compor com o PFL e só disputa. E isso os números mostram. Só disputa nos municípios e que o PFL não lança candidato. Aí o PTB lança um candidato porque eles têm composição. Então, eu lhe pergunto, não é um excesso de otimismo por um lado seu achar que esse pessoal se converteu e está em condições de apoiar? Veja, professor. Isso, primeira pergunta. E a segunda, para tomar o começo da questão. O senhor não acha também que é excesso de otimismo o senhor achar que com uma candidatura, apoiada numa aliança um pouco mambembe. O senhor pode se contrapor como projeto a duas forças estruturais que são de um lado o PSDB e de outro lado o PT? Desculpa, mas mambembe é aliança que não se conseguiu, que o PT está tentando e não conseguiu ainda com o PFL. Não, concordo. Então, devagar com o Andor, a minha está muito organizadinha, eu nunca fui sectário, eu nunca anunciei para ninguém que era o talibã da fé, eu que era o portador solitário da verdade boa e que todo mundo era defeituoso e que todo mundo, que isso é um pouco a atitude do PT, que está amadurecendo. Eu quero dizer que eu tenho uma longa história de parceria com o PT. A minha cidade, Sobral, é governada pelo meu irmão, que é prefeito mais popular do Ceará, com o vice do PT reeleitos, com mais de dois terços dos votos. Então, tem uma longa tradição de fraterna convivência e de respeito com o PT. Quero lhe dizer, entretanto, que a premissa do seu encaminhamento, eu discordo. O PT é uma coisa, o Lula é outra. E o PT é muito menor do que o Lula. Isso é que é uma questão que a gente tem que... Se fosse um fenômeno da urbanização, se fosse uma consequência, de fato, da politização da sociedade brasileira, viva, eu estaria também muito feliz. Mas todo e qualquer ensaio que retira o Lula e ensaia o PT como força social, o PT está diminuindo de tamanho. Isso explica por que está diminuindo de tamanho. Desculpa. Não cresce todas as eleições. Desculpa. Nunca recuou de votos. Não, não. Está diminuindo de tamanho como a expressão do combate no país, da hegemonia moral e intelectual do país. É indisfarçável, professor. Essa eleição... Claro, se você tomar os votos nas eleições municipais, perfeitamente, o raciocínio estatístico é verdadeiro. Nesse sentido, o PTB, se o critério for crescimento de bancadas, é o partido que mais cresceu no Brasil. Saiu de 21 para 33 deputados federais recentemente. Isso são falácias. Por quê? Porque quando a Marta Suplicy toma uma eleição maravilhosa em São Paulo, que é o maior caráter eleitoral do país, os números todos falseiams. Tome hoje o que é o capital político... Desculpe, o capital político da Marta Suplicy, do PT em São Paulo, encolheu. Mas encolheu, e eu não comemoro isso, eu lamento, mas é visível. O PT está pela primeira vez, desde que foi fundado no Brasil, há 20 e tantos anos, sozinho. Seus tradicionais parceiros, o PPS, que é o meu partido, o PSB, o PDT, saíram, foram embora. E saíram e foram embora aborrecidos, falando mal, constrangidos, não se sentindo mais agasalhados. Ali alinhou-se muito mais pela verticalização do PC do B, que tem uma tática eleitoral de tirar a quociente eleitoral na aliança com o PT. Enfim, mas eu não acho que isso seja uma coisa, para descaracterizar o PT, que é uma coisa muito boa para o Brasil. Na minha opinião, é uma coisa muito boa. O que não dá mais é para o PT malversar o sentimento de oposição no Brasil.